Bom dia a todos, agradeço a presença dos novos conselheiros e conselheiras do Ministério Público. Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A mesa, nós temos uma ata da sessão anterior, que eu traria para aprovação. Os senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, os que discordam, que se manifestem. A aprovada. Passamos à pauta. É o processo 201-692, que tem como conselheiro revisor, Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, este é um processo da prestação de contas anual da Colonac, do exercício de 2014, de responsabilidade da senhora Sara Alessandra Lima Modesto, que era liquidante extrajudicial, e que tem como relator o novo conselheiro Ronaldo Polanco, pedimos vista, tendo em vista que ficou, afinal, a discussão sobre a legalidade ou não da contratação de 13 servidores. E aqui era onde nós tínhamos colocado que, mesmo que não fosse por dentro da Colonac, mas fosse através de cargos comissionados, haveria regularidade. No entanto, a gestora foi citada e não trouxe nenhum documento. Então, manteve-se, mesmo citada sobre esse assunto, não conseguimos perceber, tivemos na DAFO tentando verificar a contratação, que passaria a ser regular, se dentro da lei do Executivo, que hoje estende também cargos comissionados às empresas. No entanto, como nada foi dito e não conseguimos ver dentro dos autos, a nomeação, então, eu acompanho o voto, pela irregularidade da prestação de contas da Colonac, mas aplico, então, a multa à sanção de 14.280, que é a multa que temos aplicado pela contratação irregular, até que, se em fase recursal, seja apresentada a documentação, envio dos autos ao Ministério Público Estadual e aposta pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Só esclarecendo, o conselheiro Ronaldo Polanco votou, o conselheiro José Augusto votou com o conselheiro relator, o conselheiro Antônio Malheiro está votando, divergindo quanto à multa. Passamos a... Perdão, Excelência, já que a palavra será a faculdade da próxima, eu trago para mim, aqui a sua multa também. Faltou. Ok, então, já temos dois votos, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Não, o relator, não. Não, o relator é o Polanco. Não, o relator é o Polanco. O Polanco... O Malheiro divergiu da multa. Tá, desculpe. Obrigado. Passamos a... Ou sua nobre conselheira Dulce, né, Benítez Verú. Com relator, Excelência. Com relator. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu não sei, tenho dúvidas, mas eu acho que eu não participei da sessão de... Então, tudo bem. ...de julgamento. Então, tudo bem, senhor. Ficamos com três votos, conselheiro relator. Três a dois. A maioria. A dois. Então, decisão, decidiu-se a maioria nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 203.672. Tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Excelência, retiro de pauta. Próxima sessão. Retirado de pauta. O processo, passamos para o processo seguinte, que é o 246.022. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. O meu procurador Sérgio. Senhoras conselheiras. Senhoras conselheiras. Esse é o alto do termo de adesão firmado pelo Tribunal de Contas à Rede Nacional de Indicadores, SIDICOM, uma parceria do Instituto Ibarra Borja e os Tribunais de Contas do Brasil, cujo objeto é o levantamento do índice de efetividade da gestão municipal, uma ferramenta inovadora destinada a mensurar a eficácia das políticas públicas municipais. A documentação foi encaminhada da AFA, segundo a Inspiratoria e Relatoria de Análise Técnica, Folhas 13, 33, recomendo ao gestor municipal, a validade, as questões do índice de efetividade da gestão municipal, listados às Folhas 31, 33 dos autos. Caminhar do processo, o Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou na feita das Folhas 68, 70, excelência revelatória. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Esse processo também já é um processo bastante conhecido aqui. Esse se refere ao índice de efetividade da gestão municipal, de senador Guiomar, referente ao exercício de 2017. Eu vou, então, aqui direto aos achados. A área técnica indicou aqui deficiências no controle da demanda por creche, ausência de controle da demanda por pré-escola, deficiências no controle da demanda por ensino fundamental, deficiências no controle da divulgação e do cumprimento do cardápio da merenda escolar, ausência de transparência da escala de trabalho dos profissionais de saúde e da atenção básica, problemas também na transparência das ações de saúde e da atenção básica, nos controles existentes nas unidades básicas de saúde, que não permitem atestar que os médicos cumprem a jornada de trabalho, deficiências no processo de acesso à atenção básica de saúde. Então, aqui, o Ministério Público, ao final, opina pela notificação do gestor para que, em prazo a ser lhe assinado, adote as providências saneadoras, elencadas no item 5 do relatório técnico, de tudo dando ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade, especialmente quanto à implantação de mecanismos de controle de frequência e cumprimento integral da jornada de trabalho dos médicos e demais profissionais ligados às ações de saúde e da atenção básica no município de Senador Guiomar, sem prejuízo da divulgação diária ao acesso público em cada unidade de saúde, dos profissionais em exercício, escalas de trabalho e suas especialidades, permitindo um controle social efetivo pela comunicação do apurado do Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entender adotar, notadamente quanto à falta de comprovação do cumprimento integral das jornadas de trabalho dos médicos, das equipes de atenção básica à saúde no município Intela, fato atestado por meio de dados coletados na inspeção realizada pela equipe de auditores desta Corte de Contas, conduta que pode resultar na responsabilização dos profissionais envolvidos e do administrador omisso a critério da avaliação a ser feita por aquele órgão ministerial e pela ampla divulgação do resultado da presente avaliação, de forma individualizada e geral, o consoante prescreve o artigo 4º da Resolução TCE, nº 107, barra 2016. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Muito obrigado, Excelência. Assim sendo, eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra para ser ministerial, torno do meu voto, e estabeleço o prazo de 90 dias para que se adote as providências como sugestão ministerial. só que o fixo prazo é aberto. É o meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto pela recomendação, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheiro do Senado Benício. Com relator, Excelência. Conselheira Nalu Maria. Com relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Retuiz. Com relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Nós temos o voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 217, 102. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria. É quem gostou da palavra. Excelência. Nobre procurador, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Agora trata-se, numa tomada de contas especial da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, tendo como responsável a senhora Maria Eliana, Eliana, desculpe, Gadelha Carius, prefeita da época, instaurada por este acordo de contas, em cumprimento ao disposto no item 5 do Acordo 9.192, 2015, plenário. Acaminhada toda a documentação, a DAFA, a Quarta Inspetoria, zarou o relatório técnico preliminar de Folha 103, 107, concluindo que houve irregularidade dos empenhos dos gastos com diárias no valor de R$ 2.356,20, por apresentarem históricos incompletos e imprecisos. Também restou detectado que somente no empenho número 1.399, cujo valor foi R$ 4.56,96, as informações de históricos estão incompletas e imprecisas, desejando suposta ausência de controle e equilíbrio nas contas públicas, portanto, por quanto, o gestor deve detalhar o histórico de forma a não deixar ambiguidade, conforme o disposto na Lei Federal 4.320,64, artigo 61. Estrada, senhora Eliane Gadelha Carius, prefeito da época, as folhas 111, foi solicitado prazo de mais 15 dias para resposta. No entanto, a gestora deixou passar em alvo da sua oportunidade de defesa, conforme a certidão da Secretaria das Sessões, já foi a folha 114. Caminhado feito novamente a DAFO, a 4GCE apresentou relatório complementar, relatório técnico conclusivo, desculpem, as folhas 116, barra 119, opinando pela devolução do valor impugnado aplicando e aplicação de multa, acessório e notificação da gestora, excelência. Ministério Público de Contas recebeu o presente feito pelo senhor e o nosso procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas são 23 dos autos, relator, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de tomar a de contas especial para a verificação dos gastos com diárias e com a remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo de Assis Brasil, em 2010, sob a responsabilidade da senhora Maria Eliane Gadelha Cariúz, ex-prefeita. A quarta inspetoria constatou a conformidade da despesa com os subsídios em questão, mas em relação às diárias, impugnou a quantia de R$ 456,96, decorrente do empenho número 1.399, cujas informações complementares estão incompletas e imprecisas. Citada a responsável dentro do prazo do fato, o que legitima eventual punição, conforme a jurisprudência do TCU, não houve resposta. Isto, pois, sugerimos o seu julgamento como irregular, a teor das letras B e C do inciso 3 do artigo 51, combinado com o capo do artigo 54, ambos da lei complementar número 38, barra 93, mediante a imputação do débito apurado, acrescido dos consecutários previstos na referida regência. É o pronunciamento. Com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Durante a análise, ficou-se tratada a conformidade da despesa com os subsídios em questão, mas, em relação às diárias, foi impugnada a quantia de R$ 456,96, decorrente do empenho número 1.399, cujas informações complementares continuam imprecisas. Em face disso, eu voto pela emissão de acórdão, condenando a senhora Maria Eliane Gadelha Carius, prefeita, à época, a devolver aos cofos da municipalidade a quantia de R$ 456,96, cogido monetariamente, até o depósito efetivo correspondente ao valor das últimas diárias impugnadas na análise da 4GCE, no prazo de tinta-dia, tudo dando-se a esse tribunal. E pela aplicação de multa acessória, a senhora prefeita, à época, no montante de 10% sobre o valor a ser devolvido, em R$ 456,96, tudo com o fundo da Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 88, Excelência. E pela modificação do atual prefeito do município de Assis Brasil, para observar os artigos 51, 59, 61, 62, 65, da Lei Federal 4, 320, barra 64, a fim de evitar que se repita as irregularidades que foram detectadas na análise da 4GCE, após formar dar destino pelo equivalente. É o meu voto, Excelência. Embora pequena monta, mas eu não posso fazer outra travessa. Não estou pedindo a bula. Em votação, com o contrário de Antônio Jás Malheiro. Excelência, o processo foi bem conduzido, havia uma tomada de contas em função da ausência da prestação de contas com relação às diárias, e, ao final, resultou apenas um único empenho de R$ 456,00, não bem comprovado. E, em função das nossas decisões que temos tido aqui neste plenário, com a dívida vênia ao entendimento discordante, eu voto apenas em função de R$ 456,96, pelo princípio da razoabilidade, apenas pelo arquivamento dos rautos. É como voto, Excelência. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento do Conselheiro Malheiro. Conselheira da Senhora Benício. Mesmo entendimento, Excelência. Conselheira Nalu Maria. É com o voto do Conselheiro Malheiro, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o voto do Conselheiro Malheiro. Decisão decidiu-se por maioria nos votos do nobre Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Passo à presidência dos trabalhos para o Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, enquanto relato o processo número 132-219. Pois não, Excelência. Então, V. Exª tem a palavra. Excelência, quero uma questão de ordem. Por acaso, a desculpa passou a presidência na sequência, desculpe. Se não queira pela questão de... Ok, o próximo vai ser outra decisão. Então, agradeço. Vamos ao processo 132-219, relatório. Trata o presente processo... Trata o presente processo de prestação de contas anual do Fundo de Artesanato Acreano, referente ao Exército de 2018, de responsabilidade dos senhores Henri Antônio Silva Nogueira, 1º de janeiro de 2015 a 15 de abril de 2018, e Oscar Sérgio de Menezes Oliveira, 6 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018. As contas foram encaminhadas tempestivamente, no dia 2 de maio de 2019, após a distribuição dos autos em 2 de julho do mesmo ano. A DAFO, através da primeira GCE, emitiu relatório de análise técnica de folha 39-41, dando conta de que foram encaminhados todos os anexos exigidos no manual de referência, 5ª edição. Inclusive, o parecer de controle interno, tendo sido demonstrado que o referido fundo não apresentou movimentação financeira e orçamentária no exercício de 2019, perdão, no exercício de 2018. Nessa esteira, propôs o julgamento das contas como regulares. Remitidos autos ao Ministério Público de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, João Isílio de Melo Neto, às folhas 47-49. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Munha. A prestação de contas em referência, de responsabilidade do senhor Henri Antônio Silva Nogueira e Oscar Sérgio de Menezes Oliveira, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2019. A análise técnica procedida pela primeira inspetoria, constatou que o fundo de artesanato acreano não teve movimentação orçamentária ou financeira durante o exercício de 2018, conforme notas explicativas, constantes nos autos da prestação de contas e anexos, as folhas 30-35 do processo eletrônico, propondo a regularidade da matéria e o arquivamento do processo. Adicionalmente, registra o conteúdo do parecer sobre as contas emitidas pelo controle interno, que destaca a necessidade de urgente reforma da lei de criação do fundo, considerando a nova estrutura administrativa do Estado, e, principalmente, quando é o contido nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 7º, por entender que existem pontos inconstitucionais em suas disposições, finalizando com a recomendação também para a revisão da lei estadual nº 3004, de 2015, que trata da composição do Conselho Estadual de Artesanato do Acre. O processo foi recebido neste Ministério Público de Contas em 16 de setembro de 2019, ante o exposto, considerando a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, este MPC opina pela irregularidade com ressalva das contas em tela, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalva a inoperança do fundo de artesanato acriano, desde sua criação, sem prejuízo da notificação dos chefes dos Poderes Executivos e Legislativos e Estadual, para que tomem conhecimento do apurado e promovam as medidas que julgarem necessárias quanto ao fato e também quanto à revisão e alteração da legislação correspondente, considerando os termos do parecer emitido pelo controle interno respectivo, a bem da administração e do erário, ditudo, dando ciência a este tribunal. É o pronunciamento. Com a palavra o nobre conselheiro Valmir Ribeiro, para a conclusão e voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se dos autos que a presença de precessão de contas foi elaborada em consonância com a legislação vigente, tendo sido encaminhada tempestivamente com a documentação necessária ao seu processamento, anexo 7 do manual de referência, quinta edição. Conforme destacado pelo parecer do controle interno, o fundo de artesanato acreano foi criado através da lei número 3.005, lei 3.005, e 23 de novembro de 2015, mas que, desde sua criação, nunca foi operacionalizado de fato e era ligado à extinta secretaria de pequenos negócios, a qual, com a nova estrutura administrativa do Estado, deu lugar à secretaria de empreendedorismo e turismo. constatou-se que não houve movimentação de recursos financeiros pelo referido fundo no exercício 2019, embora, pelo teor da lei estadual número 3.370, de 28 de dezembro de 2017, tenha sido estimado receitas e despesas no valor de 300 mil reais, conforme evidencia, nos balanços orçamentários e financeiros, as folhas 30 barra 32. Então, houve esta previsão, mas o recurso não chegou na conta. Diante do exposto, visto e analisado o presente processo, e ainda consubstanciado na análise técnica da primeira GCE, bem como no doutor parecer do Ministério Público de Contas, concluo votando. Primeiro, pela regularidade das contas, ou seja, pela regularidade com ressalvas das contas do Fundo de Artesanato Acreano, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade dos senhores Henri Antônio, Silva Nogueira e Oscar Sérgio de Menezes Oliveira, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, de 1993, valendo como ressalva a inadimplência do fundo. Digo, inoperância, não inadimplência, a inoperância do fundo. Dois, pela notificação do presidente da Assembleia Legislativa e do governador do Estado do Acre, no teor desta decisão, para que promovam as medidas que julgarem necessárias em face da ausência de operacionalização do fundo. E, três, pela notificação dos senhores Henrique Antônio Silva Nogueira e Oscar Sérgio de Menezes Oliveira, para tomarem conhecimento desta decisão, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Ron Polanco, conselheira Dulce, conselheira Nalu. Senhor presidente, eu tenho votado com relação a esses fundos e as indiretas, não regular, mas regular com ressalva, porque como não tem operacionalidade, eu não acho correto votar regular. Ficou regular com ressalva? Foi assim que votou, senhoras e senhores. Ah, então tá. Então eu voto com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. Assim decidiu, só na unanimidade, nós temos do voto do nobre relator. Passamos então a palavra ao nobre presidente para a condição dos trabalhos. Agradeço ao nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. e agora temos o processo 129-338, que eu dou por impedido pelo fato de ser na minha gestão. Assim eu passo e como conselheiro Antônio Jorge Malheiro é o relator, eu passo a presidência ao nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Rememorando a vossa excelência que o senhor disse era eu. tem que ser o Polanco. Era o Polanco, tem que ser o tem que ser o Ronald Polanco. O conselheiro Polanco vai impedir. Eu era o seu vice. Ah, era o meu vice. Eu também o esteiro. Muito obrigado, então, a presidência fica com o nobre conselheiro Ronald Polanco. Pois não, senhor presidente, com a palavra o nobre relator Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. trato o presente processo da prestação de contas do Tribunal de Contas, deste Tribunal de Contas, relativo ao exercício 2017 da gestão do conselheiro Valmigo Gomes Ribeiro, que era o presidente do Egrésio Tribunal à época, e seu vice-presidente, conselheiro José Augusto Araújo de Faria. A presente prestação de contas foi encaminhada tempestivamente em 30 de abril de 2018, acompanhada da documentação pertinente. O orçamento do Tribunal destinava-lhe 49.140.604 reais, assim fixou receita e despesa, houve suplementações e, ao final, o orçamento concluiu com 56.638.000 reais, foi deixado um saldo para o exercício seguinte de 7.850.000 reais, e um resto a pagar de 7.391.000, assim, o saldo financeiro fazia a cobertura perfeita do resto a pagar. A primeira inspetoria constatou a não realização do inventário de bens imóveis e, por isso, houve a citação do nobre conselheiro Valmigo Gomes Ribeiro, foi citado, foi feita a regularização e, assim, a DAF concluiu que foi sanada a inconsistência anteriormente apontada. O doutor Parque se pronunciou através do ilustre procurador do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira ou relatório, senhora? Com a palavra, o nobre procurador para fazer o seu pronunciamento. Traço de prestação de contas tempestiva de gestão desta corte sob a responsabilidade do ilustre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, referente a 2017, dotada de seus documentos de estilo e encaminhada por comunicação interna de 30 de abril de 2018. A primeira inspetoria constatou a ausência do inventário dos bens imóveis no balanço patrimonial. Citado o nobre dirigente, a resposta acostada corrigiu a falta. Isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como regular a teor do inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93. É o pronunciamento. Com a palavra, o nobre relator. Nesse mesmo sentido, voto por julgar regulares a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, exercício de 2017, e aposto pelo arquivamento dos autos e com voto. Em votação, com a palavra, a conselheira do Cineia. Vou acompanhar o relator, senhora. Conselheira Analu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhora. Não dá, não é? No sistema do voto do conselheiro relator. Acompanhe o relator. Agradeço ao nobre conselheiro Ronald Polanco, assim como o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, e passamos à pauta. Continuamos à pauta com o processo 242, 282. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Trata agora o presente processo de um pedido de revisão do senhor Neuzari Correia Pinheiro, ex-prefeito do município de Porto Valter, em face do acordo 9092 e parecer prévio 551 deste plenário, que imputou débito ao recorrente e considerou irregular a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Valter, exercício de 2008. Naquele acordo decidiu-se por condenar o senhor Neuzari Correia Pinheiro a devolver aos cofres do Tesouro Municipal, corrigido até a data do efetivo pagamento, a importância de R$ 166.094,94, divididos em R$ 138.640,80, por concessão de diárias sem nenhuma comprovação de prestação de contas, a não ser a parte de empenhos. R$ 17.000,00, pagamento do 13º ao prefeito e ao vice-prefeito. Perdão, repassa o poder legislativo acima do limite R$ 17.014,14. E 13º ao senhor prefeito e vice-prefeito, no valor de R$ 10.440,00, isso totalizava R$ 166.094,00, e foi acrescida a multa de 10%, de R$ 16.609,49, ainda condenou o senhor Neuzari Correia Pinheiro a multa de R$ 14.280,00. Com o pedido revisional, vieram os altos documentos do gestor, que ao final requer a revisão do julgado ante a exatidão dos saldos financeiros, dos valores pagos aos agentes políticos, para considerar regular a prestação de contas de 2008. A segunda inspetoria emite relatório onde conclui pela revisão parcial do recorrido, porque constata que a transferência maior de R$ 17.000,00, ao poder legislativo, acabou ficando correto no cálculo da receita do município, e que o pagamento do 13º ao prefeito e ao vice-prefeito esta corte, inclusive, tenha catado. Mas deixa de lado a parte das diárias, porque nada foi acrescentado, a não ser a parte já dos empenhos que estavam na prestação de contas, mas não na inicial, mas não há nenhum documento que comprove a prestação ou a efetividade, não há prestação de contas da realização da diária. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nézio de Oliveira, é o relatório, senhora. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor Neuzari Corrêa Pinheiro, ex-prefeito de Porto Valter, através de seu advogado constituído contra o parecer prévio número 551-2014, que recomendou a rejeição de suas contas de governo de 2008, bem como contra o acordo número 9.092-2014, que, na mesma linha, imputou-lhe débito e multas em suas contas de gestão. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade a teor do artigo 70 da Lei Complementar Estadual número 38,93, combinado com os parágrafos segundo e terceiro do artigo 162 do Regimento Interno da Corte. A segunda inspetoria concebeu, em relação aos repasses, a maior ao legislativo da origem, apenas multa, com base em precedentes da Corte, bem como identificou o amparo legal e acrescente-se jurisprudencial ao 13º subsídio do prefeito e vice. Já no tocante às diárias, no valor de R$ 138.640,80, a instrução manteve a proposição de glosa. Nessas condições, e concordando com a análise, sugerimos o conhecimento desse pedido, dado a sua tempestividade e o reconhecimento da sua procedência parcial para fins de exclusão dos pontos elididos, mediante a manutenção da classificação das matérias, ante as graves infringências remanescentes e, ainda, a imputação de ressarcimento do valor das diárias acrescido de multa acessória, sem prejuízo da multa sanção aplicada, ali considerada a falta na extrapolação nos duodécimos do Legislativo da Municipalidade, nos termos da regência já aplicada. É o pronunciamento. Palavra nobre do Conselho Relator para proferir o seu voto. Obrigado. Excelência, nesse mesmo sentido e acompanhando tanto o entendimento da DAF quanto do doutor Parque, retirar o pedido da devolução dos R$ 17 mil transferidos que teriam inicialmente sido considerados como a maior para o município, para a Câmara e não cabe aqui o pedido de devolução pela despesa pública e também não pediu a devolução do 13º pago ao prefeito e vice-prefeito de R$ 10.440,00, no entanto, mantendo a devolução do valor das diárias, porque nada foi acrescentado a não ser o relatório de empenhos que já havia vindo inicialmente, mas não há nenhum documento de prestação de conta individual, nada com relação a isso, então não cabe aqui acatar este pedido de reversão do acordo neste sentido. E assim sendo, então, voto pela retificação dos itens 1 e 2 do acordo de R$ 9.092,00, fixando o valor da devolução em R$ 138.640,80,00 e também alterando a multa acessória de 10% para R$ 13.164,08,00. também pelo provimento parcial que foi dado, temos que, então, excluir os itens 5 e 15 do parecer prévio 551 de 2014, que apesar de não ter sido pedido, ele também precisa ser revisto que fazemos pelo princípio da autotela, mantendo-se a irregularidade da prestação de contas e a posse pelo arquivamento dos autos e como voto, senhora. Em votação, o conselheiro José Augusto. Foi o outro, senhor presidente, eu estava olhando esse processo que me interessou ali no município de Porto Valter, é só falta de papel mesmo, porque quem conhece lá, a Maria de Jesus nasceu lá, a dificuldade para fazer a gestão naquela região, que o pessoal tudo é realizado em Cruzeiro do Sul. Pedir a devolução de todo esse montante, que as diárias existem, aconteceram, é só fazer um papel, mas, e a gente pedir a devolução, é um, mas é a burocracia que tem que cumprir aqui, não olha mais nada, eu vou acompanhar, mas é uma situação que no futuro, acho que vai ter um encontro essa semana, no próximo mês, esse mês, em Cruzeiro do Sul, eles estarão lá, situações como essa, é o que a gente deve relatar para eles, não chegar lá e dizer, olha, a lei é assim, e quem não se enquadrar, você encaixa ele todinho, levar coisas concretas, como situações igual a essa. A pessoa está devolvendo apenas porque foi uma viagem para resolver um problema da merenda escolar, foi uma viagem para trazer o cimento, para fazer isso de uma obra, um papelzinho, como é que o conselheiro Malheiro diz, um risco faz o nome de Francisco, falta isso só, mas, na realidade, ali a vida continuou, a expectativa, a situação melhorou naquela região, e aqui, a ausência de papel faz com que o prefeito seja penalizado por isso. Então, é um caso concreto que a gente tem que levar. Eu vou acompanhar o entendimento com essa visão. Conselheira do Sena Benício, Conselheira Nalu Maria, O que é pior, Conselheiro Polanco, o que é pior ainda é que, um exemplo, índice que a gente começa a observar a gestão que não seja só em cima dessa formalidade, como o IEGM, não é levado em conta. Essa é que é pior. eu fico imaginando como é que a gente vê as prestações de contas. É uma formalidade muito grande e a gente não conversa com a população sobre essa prestação de contas. E outra coisa, eu não acredito que juízes, como nós somos, seja só para validar a lei, porque senão não precisava juiz. Não tem necessidade de juiz. O juiz é para ponderar, é para encontrar saída, é para falar com os pobres, é para encontrar soluções, porque senão era só fazer sistemas. A com B dá AB, 2 com 2 dá 4. Era só isso. Não cumpriu o artigo 62 dá isso. Não cumpriu o A do inciso 1 é igual a isso. Eu estou com a minha prestação de conta de 2016, hoje aprovamos a de 2017. O que foi feito em 2016? O que foi feito? Eu não sei, me dá uma tristeza quando a gente vê essa situação, porque eu acho que o juiz não é para isso, não é para isso, mas no mesmo momento a gente se sente impossibilitado muitas vezes, porque o que que modificou a vida lá no Jordão? Como é que foi? Porto Walter, o que que aconteceu lá na educação? O que que aconteceu na saúde? O que que aconteceu com os vereadores? O que que aconteceu lá mesmo na gestão há um ano? Como nós estamos usando o IGM nas nossas prestações de conta? não tanto, ainda não tanto. Então, se é para a gente ser juiz porque A mais B não deu AB, eu não acredito, é muito fácil, é muito fácil, é muito, então, eu, eu, sinceramente, eu, eu fico triste, porque, é, cada vez mais eu aproximo das, das angústias do, do conselheiro Polanco, e cada vez mais eu, eu me vejo angustiada também, cada dia mais angustiada com relação a prejudicar que Deus me livre um ser humano, semana passada, conselheiro Malheira, a gente ia prejudicando uma pessoa aqui, por causa de uma análise que depois eu acho que a gente precisa até conversar um pouco sobre esse, esse processo que foi aprovado semana passada, eu não sei, eu não, é, eu voto com o senhor, mas com esse sentimento, com esse sentimento de que que a gente precisa ir mais além, a gente precisa de mais alguma coisa. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Humanidade. Decisão, decidir o estado de humanidade nos termos do voto nobre, conselheiro, relator. Passamos, passamos ao processo seguinte da Prefeitura Municipal de Senador Guilmar. Perdão, perdão, perdão. Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Continua como relator, o nobre conselheiro é Antônio Jorge Malheiro. Perdão, é Antônio Jorge Malheiro, a quem conceda a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, tendo em vista que os dois próximos processos tratam do mesmo assunto, é um recurso do doutor Parquet sobre valores na contratação e regulado pessoal, eu pediria para julgarmos em bloco. é o seu Ministério Público. Nada opor, senhor presidente. Meus nobres, para o conselheiro José Augusto, nada opor, conselheiro Ronaldo Palanco, conselheira do Sena Benício, conselheira Nalu Maria, conselheira Maria de Jesus, de acordo, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro está com a palavra dos dois processos em bloco. Obrigado, excelência. Os dois processos tratam de recurso de reconsideração interposto pelo doutor Parquet, pelo Ministério Público de Contas, deste tribunal. O primeiro, diante, e também, por coincidência, os dois da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, mas com relação ao mesmo assunto, que era a contratação irregular de servidor. O primeiro trata do acordo 2178 da segunda Câmara deste tribunal, que apurou a responsabilidade indevida na indevida contratação irregular de servidor da senhora Gercineide Maria da Silveira, e no processo ficou constatado que o prefeito pagou uma multa de R$ 357,00, mas não fez a devolução de R$ 570,59. No segundo, ele também levou a mesma multa de R$ 357,00, mas não fez a devolução de R$ 383,27. O doutor Parque é, então, inconformado com isso e em função daquela discussão que já existiu neste pleno da pequena monta, entende que a pequena monta não deveria ser levada em consideração, mas depois esse tribunal já pacificou isso em função de outros princípios, como o da razoabilidade. São os... O doutor Parque se pronunciou neles, no pedido, são os relatórios. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Considerando já ser um tema bastante conhecido já desse plenário e os detalhes trazidos no relatório, creio que não há prejuízo, podemos passar diretamente ao voto. Com a palavra o dobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, alinhando com as outras decisões deste plenário, pelo conhecimento do recurso, seu próprio e tempestivo e no mérito pelo não provimento, mantendo essa decisão recorrida e após formalidades de estilo pelo ativamento dos autos, é como o voto, Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Ocupo, Excelência. Conselheiro Ronaldo Palanco. Ocupo, em voto, Presidente. Conselheira do Senado Benício. Bom relator. Conselheira Nalu Maria. Bom relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria Jesus. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. A decisão decidiu ser a unanimidade. Em termos do voto, o nobre conselheiro relatou. Passo mais uma vez a presidência, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, tendo em vista o processo seguinte, ser um processo que diz respeito à administração do nobre conselheiro Antônio Cristóvão, que eu sou vice-presidente. A palavra do nobre conselheiro com a palavra e os trabalhos estão com o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Pois não, Excelência. Então, dando prosseguimento à pauta, passamos a palavra ao nobre conselheiro Ronaldo Polanco para, como relator do processo 131-914, que trata de uma inspeção no Tribunal de Contas em função dos índices da despesa de pessoal. trata-se de processo aberto em razão dos fatos narrados nas comunicações internas da primeira IGCE. É a número 16-19 e ela é do dia 21 de 2 de 2019 da DAFO, as quais informavam que o TC havia excedido o limite de alerta das despesas com o pessoal conforme os dados informados do relatório de gestão fiscal terceiro quadrimestre de 2018. Dessa forma, com base na papeleta de julgamento 05-17, sugeriu-se a abertura do processo com o fim de adotar as medidas cabíveis. Bom, no final, a nossa IGC propôs o arquivamento e o pronunciamento ministerial também opina pelo arquivamento feito em razão da perda de objeto. É o relatório do senhor presidente. Com a palavra o novo procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha. Trata-se de processo aberto em decorrência dos expedientes emitidos pela primeira IGCE e pela DAFO, informando necessária a emissão de alerta à presidência do Tribunal de Contas do Estado do Acre, conforme estabelecido no inciso 2, parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a constatação de que a despesa com o pessoal da origem havia ultrapassado 90% do limite legal, atingindo o percentual de 0,91% da receita corrente líquida do Estado. A análise técnica procedida às folhas 10 e 11 verificou que, de fato, as despesas com o pessoal desta Corte de Contas, no terceiro quadrimestre de 2018, elas ultrapassaram o limite, demandando a obrigatória emissão de alerta em conformidade à norma supramencionada. Contudo, também constatou que, devido ao lapso temporal entre a autuação do processo e a respectiva instrução, a situação outrora identificada já não persistia mais, considerando os dados do relatório de gestão fiscal da origem relativa ao primeiro quadrimestre de 2019, publicado em 29 de maio do mesmo ano, cujas informações demonstram que a despesa total com o pessoal desta Corte de Contas alcançou o percentual de 0,88% de sua base de cálculo, revelando conformidade às disposições legais pertinentes. Ante o exposto, conformidade ao apurado e ainda, considerando que os dados do relatório de gestão fiscal segundo quadrimestre de 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Acre, revelam a manutenção das despesas com o pessoal no patamar legal e regulamentário estabelecido no artigo 20, inciso 2, letra A da LRF, combinado com a resolução TCE, número 45, barra 2002, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento do processo em função da perda de objeto, é o pronunciamento. Com a palavra o nobre relator, o conselheiro Ronaldo Polanco. O nosso voto é o mesmo entendimento do parecer ministerial, senhor presidente, e depois pelo arquivamento dos autos. É o entendimento. Em votação, o conselheiro José Augusto, o conselheiro Dulce, com o relator, conselheiro Annalu, com o relator, conselheira Maria de Jesus, acompanhe o relator, decidiu-se então a ser a unanimidade nos termos do voto do novo conselheiro relator. Passamos então a palavra ao presidente, conselheiro Valmir Ribeiro, para a condução dos trabalhos. Ok, conselheiro Antônio Jorge Malheira, agradeço pela condução dos trabalhos. E passamos ao próximo processo, que é o processo 244-602. Tem como relator o nobre conselheiro Ronaldo Polanco. Ok, conselheiro da palavra. Trato os autos da tomada de conta especial para apurar efetiva recomposição do horário, relativas aos adiantamentos feitos aos vereadores no valor de R$ 79 mil e R$ 79 mil e R$ 2 e do saldo patrimonial conforme o item 3 do acordo 10.061-2016 plenário desta casa, de responsabilidade do ex-presidente o vereador Edvaldo da Costa Melos. Na ocasião, a sessão ordinária do pleno do pleno dia 20 de outubro de 2014, assim concordaram os membros do Tribunal de Contas com o voto vencedor do conselheiro Antônio Jorge Malheiro pela abertura e tomada de conta especial para apurar a recomposição do horário, tendo em vista adiantamentos realizados aos vereadores no imposto de R$ 79 mil e R$ 79 mil e R$ 2 o acordo é transcrito aqui. Relatório técnico às folhas 98 a 102 constatou-se como pendente de restituição valor de R$ 1.200. com proposta de encaminhamento à área técnica sugeriu a condenação do senhor Edivaldo da Costa Mello à devolução do montante de R$ 1.200 em face da ausência de encaminhamento de R$ 21.522 em face da ausência de encaminhamento do inventário analítico e bens imóveis em que pese a regular citação o gestor permaneceu inerte o Ministério Público pronunciou-se a folha 155 a 157 é o relatório do senhor presidente com a palavra o chefe do Ministério Público para seu pronunciamento a presente tomada de contas foi autuada por determinação do plenário através do acórdão TCE número 10.061 barra 2016 para apurar a efetiva recomposição do erário englobando os adiantamentos feitos aos vereadores no valor de R$ 79.002 e o saldo patrimonial da Câmara a análise técnica procedida pela segunda inspetoria constatou do total pago a título de adiantamento que foi R$ 79.002 somente foi descontado na folha dos vereadores o valor de R$ 77.802 restando pendente a quantia de R$ 1.200 e possibilidade de verificar o saldo patrimonial ante a ausência do inventário analítico dos bens imóveis devidamente citado o gestor quedou-se inerte conforme certidão da Secretaria das Sessões de Folha 152 presente o processo de entrada no Ministério Público de Contas em 22 de maio de 2019 quanto ao saldo patrimonial a Dafa apurou que a inconsistência na conta foi sanada no exercício de 2016 posterior à gestão do senhor Edivaldo da Costa Mello contudo não foi possível verificar a fidedignidade do valor registrado na conta ante o encaminhamento do inventário analítico dos bens imóveis embora a falta do inventário analítico seja uma falta grave pois compromete a verificação de toda a contabilidade doente cabe lembrar que no exercício em análise esta corte de contas não considerava irregularidade a sua ausência ante o exposto este Ministério Público de Contas opina julgar irregular a presente tomada de contas especial de responsabilidade do senhor Edivaldo da Costa Mello ante o não desconto integral dos valores pagos a título de adiantamento aos vereadores da Câmara Municipal de Plaço de Castro no exercício 2010 com fulcro no artigo 51 inciso 3 alínea C da lei complementar estadual número 38 barra 93 e condenar o gestor a devolver à Câmara Municipal de Plaço de Castro devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei citada a diferença apurada conforme descrita no item 1 supra é o pronunciamento palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente nobres conselheiras conselheiros eu não vou entrar mais em detalhe faltou realmente houve a devolução de 77 mil 802 reais dos 79 mil e dois faltou mil e duzentos reais aqui nem sempre é possível fazer essa essa aferição lá do presidente então vou direto o voto a parte do inventário nesse período nós não considerávamos é realmente relevante para a contabilidade você ter aquilo que era dinheiro se transformou em bens tem que constar mesmo você saber o que que era então mas nesse período a gente não considerava isso então vou direto ao voto nos termos do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 9 e 3 pela emissão de acordo considerando regular com ressalvo a presente tomada de conta da câmara municipal de plástico de Castro referente ao exercício orçamentário financeiro 2010 de responsabilidade do ex-presidente senhor Edivaldo da Costa Mello em face do não desconto integral que foi os mil e duzentos reais já citados e aqui pela notificação do responsável do resultado deste julgamento pela recomendação atual gestão que observe nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas então é valor de pequena multa por isso estou julgando nesse sentido é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro senhores também no mesmo sentido e o problema era os 79 mil e o tribunal inclusive é que levantou 77 802 inclusive não é é pela ausência de comprovação porque ele depois não vem aos autos para se defender e o tribunal achou o 77 802 então em função do princípio da razoabilidade eu acompanho o voto do nome relatório conselheira do Sneb início estou só com a dúvida qual foi o valor era 79 mil o tribunal achou 77 802 faltou mil e duzentos para terminar aquilo que nós estávamos atrás que era o 79 mil ele pagou conselheira Nalu Maria conselheira conselheira Maria de Jesus conselheira decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator passamos ao processo 202 0 32 tem como relatora a nobre conselheira do Sneb e Nid de Araújo quem conceda a palavra obrigada excelência senhor procurador chefe doutor sérgio cunha mendonça senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se de tomada de contas da prefeitura de Assis Brasil exercício de 2014 responsável senhor Humberto Gonçalves filho em razão do não envio da respectiva prestação em desacordo com o estabelecido na legislação regente as contas foram prestadas apenas em 16 de maio de 2016 a DAFO via segunda inspetoria geral de controle externo manifestou-se pela irregularidade das contas da prefeitura de Assis Brasil e citação do responsável senhor Humberto Gonçalves filho e também do responsável pela área de contabilidade senhor José Olinei de Benigno Gomes em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação tendo o prazo transcorrido em Naube a DAFO em análise conclusiva ratificou sua manifestação preliminar caminhada os autos administrativos de contas este se pronunciou por meio do senhor Luiz Procurador Chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça pela intimação do ex-gestor acerca do deferimento da substituição excepcional das contas enviadas concedida por meio de despacho proferido nos autos do processo administrativo número 35 364 2017 em Apenso as folhas 128 e 129 em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a intimação do responsável todavia o prazo transcorreu em Naube Por fim, o Ministério Público de Contas por meio do senhor Luiz Procurador Chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia essas folhas 139 e 145 ao relato do excelência Palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento A tomada de contas em referência de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho o prefeito à época foi aberta ante a notificação da DAF da falta de apresentação da prestação de contas respectiva O gestor encaminhou as informações contábeis intempestivamente a esta Corte de Contas em 16 de maio de 2016 em descumprimento à resolução TCE nº 87 barra 2013 A instrução procedida verificou as seguintes irregularidades as contas de governo intempestividade no encaminhamento da prestação de contas infringindo o artigo 1º parágrafo 5º da Constituição Estadual combinado com o artigo 2º parágrafo 2º inciso 1 da resolução TCE nº 87 barra 2013 contabilização da movimentação do Fundo Municipal de Saúde nas contas da Prefeitura ocasionando duplicidade nos demonstrativos por ocasião da consolidação das contas e inconsistências nos balanços orçamentário financeiro patrimonial e no demonstrativo das variações patrimoniais infringindo o artigo 1º parágrafo 5º da resolução TCE nº 87 barra 2013 os artigos 83 85 92 101 102 103 104 105 da Lei Federal nº 4.320 combinado com o artigo 50 da Lei Complementar Federal nº 101 barra 2000 não confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte no valor de 2.963.054,53 pela falta de encaminhamento dos extratos e conciliações bancárias não limitação de empenhos e movimentação financeira diante do déficit orçamentário apresentado infringindo o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal não cumprimento do limite mínimo de 15% das receitas resultantes de impostos inclusive transferências em ações e serviços públicos de saúde infringindo o artigo 77 inciso 3 do ADCT e artigo 7º parágrafo 4º da Lei Complementar Federal nº 141 barra 2012 não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal de Saúde infringindo o artigo 36º parágrafo 1º da Lei Complementar Federal nº 141 barra 2012 não cumprimento do gasto mínimo de 60% com a remuneração dos profissionais do magistério infringindo o artigo 60 inciso 12 do ADCT e artigo 22 da Lei nº 11.494 barra 2007 não cumprimento do gasto mínimo de 25% com a manutenção e desenvolvimento do ensino infringindo o artigo 212 da Constituição Federal não encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Fundeb infringindo o artigo 27 da Lei Federal nº 11.494 barra 2007 não cumprimento do limite máximo de 60% da receita corrente líquida com despesa de pessoal do município infringindo o artigo 169 da Constituição Federal combinado com o artigo 19 inciso 3 da Lei Complementar nº 101 barra 2000 não cumprimento do limite máximo de 54% da receita corrente líquida com despesas de pessoal do Poder Executivo do município infringindo o artigo 169 da Constituição Federal combinado com o artigo 20 inciso 3 alínea B da Lei Complementar nº 101 barra 2000 não cumprimento das metas de resultado nominal e primário constante do anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias infringindo o artigo 4º parágrafo 1º da Lei Complementar Federal nº 101 barra 2000 nas contas de gestão não encaminhamento de cópia dos atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos acompanhados de demonstrativos especificando valores efetivamente pagos infringindo o artigo 1º parágrafo 2º da Resolução TCE nº 87 barra 2013 realização de despesas sem indicação de procedimento licitatório ou regular processo de dispensa ou inexigibilidade na aquisição de material de consumo e permanente e serviço de terceiros no valor de 2 milhões 327 mil e 6 reais e 17 centavos o que corresponde a 17,23% do total executado pelo Poder Executivo no exercício infringindo a lei federal nº 8666 barra 93 e o artigo 37 inciso 21 da Constituição Federal no encaminhamento do relatório circunstanciado relatório sintético de abertura de créditos adicionais demonstrativo dos recursos concedidos das obras contratadas e suas alterações das concessões e comprovações dos suprimentos de fundos das concessões de diárias e dos recursos concedidos a organizações não governamentais infringindo os itens 3, 8 11, 12 13, 14 e 15 do anexo à Resolução TCE nº 87 barra 2013 13, respectivamente e a ausência do parecer do controle interno e de sua efetiva atuação infringindo os artigos 31 e 74 da Constituição Federal artigo 23 da Constituição Estadual e artigo 4 inciso 5 da Resolução TCE nº 76 barra 2012 área técnica responsabilizou solidariamente o contador do município o senhor Olinei de Benigno Gomes pelas infringências indicadas nos itens 2 e 3 supra após o relatório de análise técnica de folha 19 a 41 o gestor encaminhou o requerimento para que fosse autorizado o descarte da mídia que encontra-se nesta corte o envio de mídia com as informações corretas o que foi deferido pela nobre relatora contudo mesmo tendo seu pedido autorizado o responsável não encaminhou as novas informações tendo a DARF emitido o relatório técnico complementar de folhas 116 a 120 ratificando a análise inicial feita com base nos dados descartados a pedido do próprio gestor quanto ao item 16 lembramos que este item até o exercício em análise não era considerado irregularidade apenas ressalva ante o exposto este ministério público de contas opina no seguinte sentido emitir parecer prévio considerando irregular a prestação de contas de governo do município de Assis Brasil exercício 2014 ante as desconformidades descritas nos itens 1 a 12 e desparecer confoco no artigo 51 inciso 3 alíneas b e c da lei complementar estadual número 38 barra 93 emitir acórdão considerando irregular a prestação de contas de gestão do município de Assis Brasil exercício 2014 de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho ante as desconformidades descritas nos itens 13 14 e 15 desparecer confoco no artigo 51 inciso 3 alíneas b e c da lei complementar estadual número 38 barra 93 condenar o gestor Humberto Gonçalves Filho a devolver ao município de Assis Brasil devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei citada a importância de 2 milhões 327 mil e 6 reais e 17 centavos correspondente ao saldo não comprovado por meio dos extratos e conciliações bancárias condenar o gestor ao pagamento de multa acessória em percentual da condenação efetivamente imposta nos termos do item anterior consoante autorização incerta no artigo 88 da mesma lei aplicar a multa sanção prevista no artigo 89 inciso 1 e 2 do mesmo diploma legal ao senhor Humberto Gonçalves Filho ex-prefeito para cada um dos fatos noticiados nos itens 13 14 15 deste parecer aplicar a multa sanção prevista no artigo 89 inciso 2 da lei citada ao senhor Ulineide Benigno Gomes contador pelos fatos noticiados nos itens 2 e 3 deste parecer notificar o conselho regional de contabilidade CRCACRE para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado nos itens 2 e 3 deste pronunciamento e a competência fiscalizatória que a entidade exerce sobre seus filiados e 8 encaminhar cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão do que foi noticiado no item 14 deste parecer e o que consta nos artigos 89 100 da lei 8666 barra 93 é o pronunciamento palavra nobre senhora relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente conforme já extensamente ele enumerado pelo Ministério Público nestes termos e considerando as manifestações da DAFO e do Ministério Público de Contas voto pela emissão de parecer prévio nos termos do artigo 51 inciso terceira linhas B e D da lei complementar estadual 38 barra 93 considerando irregular tomada de contas da Prefeitura Municipal de Ex-Brasil relativo exercício 2014 de responsabilidade do seu ex-prefeito senhor Humberto Gonçalves Filho em razão do descumprimento do estabelecido nos artigos 23 parágrafo 1º da Carta Estadual e segundo parágrafo 2º 1º da Resolução TCE 87 2013 déficit orçamentário inconsistência nos balanços orçamentários financeiros e patrimonial e na demonstração das variações patrimoniais conforme já explanado no voto em relatório técnico em desacordo com previsto nos artigos 83 385 92 101 102 103 104 105 da lei 4.320 64 combinado com o artigo 50 da lei complementar 101 barra 2 mil infringência ao artigo 3721 da Carta Federal e artigo 2º da lei das licitações não comprovação do saldo financeiro mencionado no respectivo balanço descumprimento previsto nos artigos 212 da Constituição Federal e 6012 do ato das disposições constitucionais transitórias combinado com o artigo 22 da lei 11.494 2007 descumprimento do artigo 7º da lei complementar 141 2012 não comprovação de cumprimento do artigo 39 para o 4º da Carta Federal não observam se é o previsto nos artigos 19, 3º e 20 incisos terceira linha B da lei complementar 101 2000 não demonstração de regularidade das diárias concedidas no exercício ausência de controle interno emissão de acordo para notificar o atual gestor corrigir nas próximas edições as incorreções apontadas nos balanços orçamentários financeiros e patrimonial e da demonstração de variações patrimoniais bem como cientificar o senhor Humberto Gonçalves Filho das ressalvas a seguida destacadas determinar o ex-gestor senhor Humberto Gonçalves Filho a devolução aos cofres do município de Assis Brasil em 30 dias do valor de 3.131.746,93 relativo ao saldo a ser transferido que não foi comprovado e as diárias concedidas as quais não foi demonstrada a regularidade imposto gestor o pagamento de multa de 313.174,69 que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual 38,93 fixação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho previsto no artigo 89 inciso 2º e 3º da lei complementar 38,93 combinado com artigo 139 inciso 2º e 3º do regimento interno desta casa o valor equivalente a 14.280 reais em razão das falhas descritas no sub-item 2.1 considerando o efeito pedagógico bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida sua cobrança via judicial nos termos dos artigos 23 terceiro e 66 segundo da lei complementar estadual 38,93 instauração de tomada de contas especial com fundamento no artigo 44 parágrafo 1º da lei complementar 38,93 para apurar se os pagamentos realizados aos agentes públicos a título de subsídio estão em conformidade com previsto no artigo 39 parágrafo 4º da Constituição Federal Após a formalidade de hostilio observado o trânsito em julgado da decisão pelo encaminhamento da cópia de tomada de contas ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Assis Brasil para julgamento consoante prevê o artigo 23 parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro José Augusto pois a excelência conforme sempre com justa razão e boa visão reclama o conselheiro ronocco é evidente que esse cidadão não meteu esse bolso agora infelizmente é lei e como tal não podemos fazer diferente sinto muito virar com certeza uma série de justificativos protelação mais tempo menos solução mas eu acompanho a relatora não tem como ser diferente conselheiro Antônio Jorge Malheiro na íntegra com a nova relatora conselheiro Ronald Polanco senhor presidente é o que o conselheiro José Augusto falou e do outro processo da mesma forma se a gente assim tiver a oportunidade aqui no dia 14 de conversar sobre esse sistema mesmo que nós temos aqui os as remessas bimestrais da execução orçamentária nós podemos ir evitando essas esse caos que chega no final a pessoa não faz temos que abrir uma tomada de conta especial da tomada tem que ser não prestou no segundo quadrimestre já tem que haver uma tomada de conta porque senão nesse período a CIS Brasil recebeu só pode constar vendo nos autos não recebeu praticamente nada de recursos de emendas parlamentares e está lá a situação quem chega em CIS Brasil hoje percebe a herança que vem desse processo então é papel a burocracia pode se a gente executar também análise em tempo real aqui porque no caso agora é lamentar como diz o conselheiro vem mais justificativa e tem um bairro lá que agora é o nome de Brasília é que quando o prefeito não não encontrava ainda a prefeita está em Brasília mas lá no bairro ele estava lá aí surgiu em função desse período mas é um é um caso que a gente tem que aqui sentar e analisar para não ficar só vendo a realidade concreta como ela é é lamentável mas temos que acompanhar o voto conselheira Nalu Maria na íntegra com a relatora conselheira Maria Jesus acompanha relatores eu queria só esclarecer pois não na nova conselheira na área técnica quanto o ministério pediu a aplicação de multa ao contador e eu não fiz primeiro porque o contador ele tentou ser o contador não conseguiu então ele nem enviou nada porque o dever de enviar é do gestor então não tinha elemento nenhum para que nós pudéssemos multá-lo já que sequer pôde exercer eu vejo assim conselheira se o contador ficou recebendo o ano todo e não fez a contabilidade eu acho que mas não tem como a gente ver isso porque eles pediram prazo não meteram nada é mas se a gente está lá comprovado se ele recebeu o ano todinho mas aí a punição do contador se dá em razão dos atos errados ou certos dele nós não tínhamos nada como poderíamos como é que como é que ele paga executa o orçamento e nessa execução o contador recebe minimamente ele tem que saber mas o poder de envio não é do contador o poder dever dever é do gestor acho que ele recebeu o dinheiro e deveria estar pelo menos registrado lá não se encontrou quase nada o registro contado tem que ser feito é como se fosse um engenheiro que não não executou corretamente a obra e diz olha mas ele dele não é a responsabilidade mas de fazer a obra é dele o contador de fazer o registro é dele esse aí não tem que tirar não se ele assinou ali o contrato com a prefeitura vamos então ao voto decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 123 745 tem como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente gostaria de cumprimentá-lo como também ao nosso procurador-chefe as conselheiras os conselheiros todos que estão presentes tratos altos da prestação de contas da câmara municipal de santa rosa do poru exercício 2016 a responsável é a senhora marcela nascimento de souza encaminhou a prestação de contas conforme conforme estabelecido no nosso na nossa legislação houve toda a instrução elas foram devidamente citados não só a senhora Marcela mas também o senhor Cláudio Roberto Pinheiro de Araújo ex-presidente contador da câmara municipal de santa rosa eles não aproveitaram a oportunidade o ministério público por meio de senhores procurador doutor João Isidro de Melo Neto pronunciou-se as folhas 45 e 47 é o relator o senhor com a palavra do ministério de contas para o seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza presidente da câmara época e do senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 31 de março de 2017 cumprindo o prazo estabelecido no parágrafo segundo do artigo segundo da resolução TCE número 87 barra 2013 regularmente instruída pela segunda inspetoria as conclusões técnicas demandaram a citação da responsável e do contador contudo ambos não se pronunciaram deixando transcorrer em albes o prazo oferecido encaminhado a instrução complementar constatada a revelia dos responsáveis foram ratificadas as seguintes irregularidades nas contas de gestão do poder legislativo de Santa Rosa do Purus descumprimento de norma contida no manual de referência a que se refere a resolução TCE número 87 barra 2013 tendo em vista a ausência no envio da totalidade dos extratos bancários e suas respectivas conciliações impossibilitando a confirmação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte no montante de R$ 2.955,54 descumprimento aos artigos 94 95 e 96 da lei federal número 4.320 barra 64 e artigo primeiro parágrafo segundo da resolução TCE número 87 barra 2013 tendo em vista a ausência do inventário analítico dos bens e da respectiva atualização com as incorporações no balanço patrimonial descumprimento ao artigo 22 inciso 1 da lei número 8.212 barra 91 e artigo 15 da lei número 8.036 barra 90 tendo em vista que não foi contabilizado o valor integral das obrigações patronais devidas no exercício e descumprimento do artigo 37 inciso 21 da constituição federal combinado com o artigo segundo da lei número 8.666 barra 93 tendo em vista a ausência de licitação para a contratação e aquisição de material de consumo ante o apurado a segunda inspetoria propôs a irregularidade das contas devolução dos valores não comprovados do saldo financeiro e aplicação de multas responsáveis o processo chegou ao ministério público de contas em 16 de setembro de 2019 compulsando os autos verifica-se que os responsáveis não aproveitaram a oportunidade para a defesa implicando na revelia dos mesmos e na consequente confirmação das irregularidades catalogadas pela instrução que revelam graves infringências às normas legais e regulamentares atinentes à gestão pública inclusive com dano efetivamente apurado ante o exposto este ministério público de contas opina pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas em tela com fulcro no artigo 51 inciso 3 alíneas b e c da lei complementar estadual número 38 bar 93 pela condenação da senhora Marcela Nascimento de Souza presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do PURUS do PURUS no exercício de 2016 ao recolhimento de 2.955 reais e 54 centavos aos cofres do Tesouro Municipal nos termos do artigo 54 caput da lei complementar estadual número 38 bar 93 em razão da não comprovação da totalidade do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte bem como pela aplicação de multa acessória prevista no artigo 88 do mesmo diploma legal fixar a critério do plenário pela aplicação de multa sanção a senhora Marcela Nascimento de Souza presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do PURUS dosar a critério do plenário nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 da citada lei em razão das irregularidades noticiadas ao longo desse parecer configurarem graves infringências às normas legais de regência da matéria pela aplicação de multa sanção ao senhor Cláudio Roberto Pinheiro Araújo contador da origem nos termos da previsão incerta no artigo 89 inciso 2 do mesmo diploma legal em razão das irregularidades noticiadas nos itens 1, 2 e 3 deste parecer configurarem graves infringências às normas legais atinentes à contabilidade pública além de terem ocasionado a inconsistência dos resultados apresentados na presente prestação de contas pela determinação origem para que em prazo a ser-lhe assinado comprove efetivo recolhimento dos valores relativos às obrigações patronais devidas no exercício de 2016 na forma do que dispõe a legislação de regência de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade pela comunicação do apurado à representação local do Ministério da Fazenda Receita Federal para conhecimento e providências que entenderam adotar pela notificação do atual gestor da origem a fim de que promova a atualização do inventário dos bens móveis e imóveis considerando que a apuração dos valores das respectivas contas com base no exercício de 2013 já é objeto de tomada de contas especial no âmbito desta Corte de Contas a fim de que os próximos balanços patrimoniais possam demonstrar com fidedignidade os saldos do ativo imobilizado e por último pela comunicação do apurado bem como da decisão plenária correspondente ao Conselho Regional de Contabilidade para as providências que entenderam adotar em razão da competência fiscalizatória do exercício profissional das atividades desenvolvidas pelos contadores é o pronunciamento com a palavra do Conselho Relator para proferir o seu voto senhor presidente eu vou direto ao voto restou a ser comprovado em relação ao saldo que se transfere para o exercício seguinte o valor de 2.955,46 por meio de extrato e conciliações bancárias contudo a luz dos princípios da colegialidade razoabilidade e proporcionalidade deixamos de pedir sua devolução não encaminhamento do inventário analítico de bens atualizado não ter contabilizado o valor integral das obrigações patrimoniais no exercício e contabilização de 8.451,44 com material de consumo quando se tratava de consumo de combustível sem realização do adequado procedimento licitatório conforme determina a lei 8.669,3 contudo sem a comprovação de dano ao erário então voto emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de conta da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus exercício 2016 de responsabilidade de responsabilidade da senhora Marcela Nascimento de Souza presidente da Câmara época com fulcro no artigo 51.2 da lei complementar 38 valendo como ressalva os itens A, B, C e D parte integrante do voto aqueles que eu li notificar a senhora Marcela Nascimento de Souza presidente da Câmara de Santa Rosa do Purus a época do resultado dessa decisão notificação atual presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus para que promova a atualização do inventário dos bens móveis e imóveis certifique-se de que o consumo de combustível esteja sendo contabilizado e controlado adequadamente após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência o meu entendimento e a linha de raciocínio é a mesma da nobre relatora com exceção do não pagamento das obrigações patrimoniais eu não consegui enxergar dentro do processo o valor delas porque se ele for pequeno não haveria nenhum problema regular com ressalva mas se ele for grande ele ultrapassa inclusive o equilíbrio fiscal dele e aí ele vira irregular então apenas como eu não consegui ver exatamente qual foi o valor das obrigações patrimoniais não contabilizadas eu vou dividir nesse ponto pela e aí então teria que ficar ali como como regular se não for como diligência ou poderia até ser uma diligência para apuração do valor das obrigações das obrigações patrimoniais não não contabilizadas porque este é o divisor aqui na verdade o valor não contabilizado é alto é alto mas aí é que está eu venho advogando a ideia de que o tribunal ele não pode há de eterno ficar ele tem que terminar uma prestação de contas e aí não foi feito por parte da equipe não foi feito inclusive é muito fácil a segunda IGC observou que não foi contabilizado o valor integral das obrigações patrimoniais no exercício faltando ser contabilizado 59.922 50 descumprindo o artigo 22 da lei 8.212 91 artigo 15 da lei só não foi contabilizado aí é uma prestação de contas de 2016 já deveria ter sido contabilizado já deveria ter sido feito eu acho que o tribunal de contas ele tem que ter final nas suas prestações é por isso que eu certas coisas eu deixo para lá porque não tem condição é o que foi dado como instrumento de análise foi esse ainda não está certo pode ser que tenha sido mais pode ser que tenha sido menos esse é meu voto senhor presidente excelência então 159 mil e tendo em vista o valor do orçamento se isso for contabilizado ele depois vai ser colocado lá em restos a pagar sem cobertura financeira mesmo que seja contabilizado no ano seguinte ele não limpa a prestação de contas no exercício anterior então sendo assim eu voto então pela irregularidade das contas em face do restos a pagar não contabilizados mas que ficaria sem equilíbrio fiscal é como voto mas como é que fica se é se são encargos são encargos então assim ele vai ser contabilizado no ano seguinte o que é que as prefeituras e as câmaras têm feito hoje eles não contabilizam são cobrados pela receita pagam a receita como dívida e não como despesa de pessoal então eles não contabilizam esperando a ação da receita quando a receita lhes cobra no outro exercício eles escondem este valor da despesa de pessoal e contabilizam como pagamento de dívida da receita então nesse sentido e a receita cobra juros e multa aí vai ficar fora da despesa de pessoal já deveria há muito tempo fazer uma diligência nessa situação senhor presidente senhor conselheiro há muito tempo eu concordo vem uma despesa sem autorização legislativa vem uma despesa depois pela cobrança de juros e multa que não é pouco ele paga aí ele não quem paga é o município então vamos na decisão dele essa coisa eu vou eu vou solicitar indiligência pedindo indiligência esse processo para apurar quanto é que vai quanto é que foi ou é o juro e a multa desse não pagamento de encargos sociais atrasados para poder o conselheiro manheiro eu voto o conselheiro manheiro ele votou pela irregularidade irregularidade mas só pelo fato de não eu quero saber qual foi o juro e a multa por ele não ter pago os encargos para pelo menos ter um é uma decisão dele não fazer isso fez uma despesa a mais para o município em que ele tinha que pagar não pagou aí vem um juro e uma multa por não ter pago isso então como é que a gente contabiliza isso só para esclarecer eu poderia pedir um esclarecimento ao conselheiro Polanco então pelo que eu entendi seria irregular pelo fato dele não ter pago dele ter feito a opção de jogar isso para frente e ainda teria uma outra questão que seria abrir a tomada para apurar qual é a despesa o quanto isso rendeu de prejuízo ao município por conta dos juros e multas e não a diligência mas assim um autônomo de apuração seria a abertura de um processo para esse aí ficar liberado pela irregularidade pela irregularidade é isso eu também voto então com o mesmo entendimento do conselheiro Ronaldo Polanco que ele libera o processo conforme a conselheira na luta e aí pela irregularidade conselheira Maria de Jesus eu também vou acompanhar o entendimento do conselheiro Polanco votando pela irregularidade da prestação de contas e a abertura do processo autônomo para apurar o valor devido foi a maioria decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Ronaldo Polanco ou seja pela irregularidade e abertura do processo autônomo não é isso? para apurar o dano causado pelo não recolhimento e não contabilização passamos ao processo 248 602 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra? é o 24 agora é o é a prefeitura municipal de Taraocá obrigada senhor presidente esse processo é um é um embargo de declaração interposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão prefeito de Taraocá época junta esse tribunal na verdade esse processo ele ele foi mutado porque ele não ele não publicou o relatório até 30 dias após o encerramento do período nós temos uma resolução e a própria lei diz que ele tem que fazer isso e aí ele resignado ele recorre é o ministério público de contas pronuncia pelo seu procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça as folhas 24 e 25 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de embargos de declaração oposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão ex-prefeito de Taraocá com a finalidade de esclarecer possível omissão ou obscuridade no acordo número 11.130 barra 2019 do plenário que aplicou a embargante a multa no valor de 3.528 reais em virtude do descumprimento do artigo 55 parágrafo 2 da lei complementar federal número 101 barra 2000 combinado com o artigo 3 da resolução TCE número 61 barra 2007 o embargante alega em síntese que efetuou a publicação do relatório de gestão fiscal no site do SICONF que é o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro e que não pode ser sancionado com multa imposta por norma infralegal segundo ele a resolução por si só ela não teria o condão de impor uma penalidade ao gestor bom o processo foi remitido ao ministério público de contas em 30 de setembro de 2019 os pressupostos recursos foram integralmente cumpridos razão pela qual os embargos devem ser conhecidos compulsando os autos verifica-se que não há ponto omisso ou obscuro no acordo em questão tendo em vista que a sanção de multa imposta ao gestor foi adequadamente fundamentada e aplicada conforme clara explicitação no voto não há portanto qualquer contradição nos argumentos que fundamentaram a decisão recorrida na verdade a rediscussão da matéria decidida no acordo evidencia o mero inconformismo do embargante o que é inadequado nessa via recursal ante os postos este ministério público de contas opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto é o mesmo voto senhor presidente conhecimento dos embargos de declaração oposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Catan e no mérito pelo seu desprovimento mantendo-se o acordo 11.130.2019 plenado de sede 7 de fevereiro de 2019 notificar o senhor Rodrigo Damasceno e o senhor Hilário de Castro Melo Júnior procurador sobre o apurado dessa decisão e depois o arquivamento dos autos em votação conselheiro Jesus Augusto pois relator senhor presidente conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto senhor presidente conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro do Siné Benício conselheira Maria de Jesus com a relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 132.491 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra esse é um processo que eu acho interessante porque ele é atual aqui muitas vezes a gente fica aí aí eu tenho dificuldade porque vamos anular os atos de 2018 trabalhou ratodinho o que que nós vamos anular os atos de 2018 já que a pessoa trabalhou já até saiu eu questiono essa situação mas esse não esse ele veio a mim em maio ainda 17 de maio de 2019 a gente viu que ele nomeou 30 cargos e não em cima daquela decisão que a gente já tem que caso como é caso de secretário a gente tem ponderado mesmo que esteja acima do limite mas no caso desse dos 30 a gente viu que 6 ainda dá mais ou menos agora os outros a gente viu que não tem como e o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima manifesta-se a folha 38-39 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de processo aberto em razão da comunicação interna número 268 barra 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária da AFO noticiando a nomeação de cargos comissionados no âmbito do poder executivo de Porto Valter através do diário oficial do estado número 12.553 de 17 de maio de 2019 quando o ente se encontra acima do limite prudencial desses gastos a análise técnica inicialmente procedida constatou excesso na despesa total de pessoal do primeiro quadrimestre de 2019 da ordem de 67,87% da receita corrente líquida com acréscimo em relação ao último quadrimestre de 2018 de 62,10% estando o ente impedido de realizar provimento de cargo público admissão ou contratação de pessoal dentre outras e obrigado a reconduzi-lo ao respectivo patamar pelo que sugeriu a citação do responsável para a defesa a notificação da origem para o desfazimento das nomeações que não se enquadrarem nas exceções previstas em lei e a aplicação de multa com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estatal do número 38 barra 93 com efeito foi citado para defesa o responsável senhor José Estefan Barbarí filho que não aproveitou a oportunidade o feito foi encaminhado ao ministério público de contas em 20 de setembro de 2019 observa-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na lei complementar federal número 101 barra 2000 essa é disso que é ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos dentre eles o de conceder vantagem aumento reajuste readequação de remuneração bem ainda criar cargo emprego ou função alterar estrutura de carreira que implique em reajuste e contratar pessoal e horas extras no caso em tela o município deixou de promover a redução da despesa de pessoal que ainda sofreu acréscimo ante o exposto tendo em vista a falta de explicações ou excludentes este ministério público de contas opina pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 por descumprimento da lei complementar federal número 101 barra 2000 e pela notificação da origem para que reduza a despesa de pessoal nos termos do artigo 23 da referida norma sob pena de responsabilização em caso de reincidência é o pronunciamento com a palavra a nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente então voto pelo reconhecimento da nulidade dos decretos 62 63 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 que resultaram no aumento de despesa com pessoal no período apurado com fundamento do artigo 21 inciso 1 da lei complementar 101 2000 pela determinação a gestor para que caso permaneça a situação da extrapolação do limite promova a adequação dos valores da despesa total com pessoal o limite estabelecido na linha B inciso 3 artigo 20 da lei responsabilidade fiscal pela aplicação de multa ao senhor Estefan Barbarie filho prefeito municipal de Porto Volta no valor de 14 280 nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual 38 com artigo 5º inciso 1 parágrafo 1º da lei federal 10.028 pela determinação do acompanhamento da obrigatória redução da despesa e o efetivo a efetiva determinação deste acordo com pessoal do poder executivo pelo apensamento desse processo a prestação de conta no exercício de 2018 para subsidiar a análise pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Porto Volta a procuradora chefe do Ministério Público Estadual aqui é importante que a gente faça uma ressalva porque a gente vem encaminhando a procuradora chefe do Ministério Público Estadual mas que que seja encaminhada acho até que a gente poderia botar entre aqui um parêntese seja encaminhado ao promotor daquela localidade porque a minha preocupação não que possa estar acontecendo isso não sei mas eu acho que é bom explicitar porque se não muitas vezes a gente diz assim encaminha a presidência tudo bem o presidente é o é o é o chefe mas a gente sabe que essas coisas burocráticas é meio assim ficar muito com a presidência eu quero acrescentar aqui meu voto é que seja encaminhada ao promotor da localidade a procuradora e ao ao promotor da localidade e ao tribunal de justiça estadual pelo arquivamento do processo após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente ok só corrigindo aqui alguma coisa a nobre conselheira relatora falou no stephan barbari filha josé josé stephan josé stephan é ok então passamos a votação conselheira josé augusto bem lembrado excelência pela jurisdição viu bem lembrado a culpa na íntegra relatora conselheiro antão george malheiro acompanha o voto senhora conselheiro senhora benício conselheiro ronald perdão perdão conselheiro ronald polanco inclusive senhor presidente conselheiras e conselheiros é no período que eu estava na presidência eu acho que da mesma forma os presidentes atuais tem alguns promotores dos municípios que procuram seria interessante um treinamento para eles usarem nossos dados como porque muitas vezes muitas vezes algumas ações eles tomam está tendo até um movimento agora em Brasília acho que uma decisão também do STF da própria OAB para que o Ministério Público quando faça uma intervenção do município de improbidade faça uma intervenção específica porque eu por exemplo eu já senti em municípios que o procurador o promotor quer que faça uma praça como se ele fosse o executivo o gestor então seria interessante que houvesse essa aproximação cada vez mais entre as instituições que fazem o controle e refinar para refinar a gestão eles ajudam muito no Piauí eles trabalham muito com o Tribunal de Contas na parte de licitação o nosso licor poderia ser uma grande ferramenta do Ministério Público para ajudar na democratização do gasto público um treinamento pela escola aos promotores claro depois de uma boa conversa com a direção do Ministério então o nobre conselheiro acompanha o voto conselheira do Siné Benício eu vou votar com a relatora senhor presidente mas eu fiquei com a dúvida qual foi a multa ao gestor 14 foi a 14.280 na íntegra com a relatora conselheira Maria Jesus acompanha a relatora senhora decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 131 788 que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus a quem concedo a palavra obrigada senhor presidente senhoras e senhores conselheiros seu procurador nobre secretária tratam os autos de processo de inspeção instaurado a partir da CI número 63 de 2019 da diretoria de auditoria financeira orçamentária da AFO comunicando a publicação do edital número 1 de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde que convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado da Prefeitura Municipal de Tarauacá quando o ente encontrava-se acima do limite massa da despesa com o pessoal o processo foi encaminhado a segunda inspetoria para exame e emissão de relatório e foi demonstrado que quando da publicação do edital a Prefeitura de Tarauacá estava com a despesa de pessoal acima do limite massa permitido pela legislação a Prefeita senhora Marilete Vitorino de Siqueira foi citada por meio do Diário Eletrônico de Contas número 1.165 de 21 de agosto de 2019 porém não apresentou defesa que é dando-se inerte conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Sessões as Folhas 26 o Ministério Público de Contas manifestou-se por meio da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima as Folhas 30 e 31 dos Altos é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu Trata-se da Comunicação Interna número 63 barra 2019 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AFO noticiando a publicação do edital número 01 barra 2019 da Secretaria Municipal de Saúde no Diário Oficial do Estado número 12.486 de 6 de fevereiro de 2019 convocando aprovados no processo seletivo simplificado com a despesa de pessoal do Poder Executivo do município de Itarauacá até o mês de novembro de 2018 no patamar de 59,05% acima do limite máximo previsto na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar Federal número 101 barra 2000 da Lei de Responsabilidade Fiscal com vistas a apurar a legalidade da medida e a responsabilidade da gestora a análise técnica inicialmente procedida constatou por meio do relatório de gestão fiscal no final de 2018 que a despesa com o pessoal do Poder Executivo representava 54,83% da receita corrente líquida estando proibido de contratar pessoal nos termos do inciso 4 do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo que sugeriu a citação da responsável para a defesa e aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38 barra 93 em caso de infração a LRF com efeito foi citado para a defesa responsável senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita que não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 12 de setembro de 2019 da análise do processo verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal número 101 barra 2000 ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos o poder ou órgão fica proibido de praticar alguns atos entre eles o de contratar pessoal no caso específico a situação era ainda mais grave visto que o poder executivo de Tarauacá já se encontrava acima do limite de gastos com o pessoal quando da publicação da convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado edital número 01 barra 2019 portanto antes de praticar os atos de contratação a gestora deveria ter adotado medidas no sentido de reduzir o excesso do limite das despesas desta natureza ante o exposto este ministério público de contas opina pelo reconhecimento da irregularidade das contratações de pessoal caso efetuadas pela gestora com excesso na despesa respectiva sem apresentação de explicações ou excludentes e pela aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 barra 93 dosada a critério do plenário finalmente pela notificação da origem para que em prazo a ser lhe assinado cumpra as determinações contidas no artigo 169 da constituição federal de 88 combinado com o artigo 23 da lei complementar federal número 101 barra 2000 para o restabelecimento do limite de gasto de pessoal considerando que os últimos dados disponíveis no SIPAC de julho de 2019 apontam despesa de pessoal da ordem de 56,13% da receita corrente líquida acima do limite máximo permitido é o pronunciamento palavra nova do conselheiro relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente então o processo decorre de um edital de convocação de candidatos aprovado em um processo seletivo da prefeitura municipal de Itarauacá da secretaria municipal de saúde visando a contratação temporária de técnico enfermagem auxiliar de saúde bucal e médico de fato quando da publicação da convocação de candidatos aprovados no referido processo seletivo em fevereiro de 2019 os últimos dados enviados ao CIPAC eram referentes ao mês de novembro de 2018 registrando o percentual de 59,05% da despesa total com o pessoal portanto a gestora ainda não havia apresentado todos os dados para o cômpito do terceiro quadrimestre de 2018 e nesse panorama o poder executivo de Itarauacá havia extrapolado o limite de gasto com o pessoal previsto no artigo 20 inciso 3 alínea B da lei complementar federal número 101 de 2000 em uma consulta mais recente aos dados do CIPAC constatou-se que a despesa total de pessoal teve o seguinte comportamento no primeiro quadrimestre de 2018 o percentual foi de 63,46% no segundo quadrimestre apurou-se 58,21% no terceiro 54,99% e já no primeiro quadrimestre de 2019 alcançou o percentual de 53,88% da receita corrente líquida do município com o resultado apresentado onde se verifica a gradativa redução do percentual correspondente à despesa com o pessoal é possível vislumbrar que a gestora atuou objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria no primeiro quadrimestre de 2019 o executivo municipal atingiu o percentual de 53,88% ficando abaixo do limite máximo mas mesmo assim encontrava-se acima do limite prudencial que é de 51,30% da receita corrente líquida permanecendo as gestoras sujeitas às vedações do artigo 22 parágrafo único da lei de responsabilidade fiscal tem-se que a lei de responsabilidade fiscal declara nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda às exigências dos artigos 16 e 17 da referida lei e ao disposto no inciso 13 do artigo 37 no parágrafo primeiro do artigo 69 da constituição federal e enquanto os gastos com o pessoal que ultrapassa os limites legais não forem eliminados são vedados ao poder ou órgão praticar alguns atos entre eles o provimento de cargo público bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria o falecimento de servidores servidores das áreas de educação saúde e segurança conforme preceitou os artigos 21 e 22 da lei de responsabilidade fiscal assim considerando que o ato de convocação ocorreu no mês de fevereiro de 2019 exatamente o primeiro quadrimestre momento em que a despesa total com o pessoal do executivo municipal registrou um percentual inferior ao limite máximo porém superior ao limite prudencial voto pela determinação a senhora Marilete Vitorino de Siqueira Prefeita Municipal de Tarauacá que promova a revogação dos atos decorrentes do edital número 1 por serem nulos considerando o que dispõe o artigo 22 da lei complementar federal número 1 de 2000 pela determinação a gestora que enquanto a despesa total com o pessoal do poder executivo municipal de Tarauacá registrar percentual superior ao limite prudencial se abster de praticar atos que elevem a despesa nessa rubrica pela determinação a DAFO do acompanhamento desta decisão pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Tarauacá ao Ministério Público Estadual aqui e também aqui acenda no voto da conselheira Nalu que seja enviado tanto à procuradora-chefe como ao promotor da localidade e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado e após a somatade de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros ok em votação conselheiro José Augusto eu ponho o voto excelência conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência é um voto interessante diante da realidade nossa de tentar que os gestores se ajustem ao limite o gestor vinha com 63,43% baixou para 58 passou para 54 veio para 53,82 mas não chegou aos 51,33 que precisava para fazer as nomeações e faz nos 53 mas ainda abaixo dos 54 e a nobre relator então reconhece este esforço mantém tudo o resto olha é nulo e não aplica a multa em reconhecimento extremamente interessante e caso não se ajuste passa a receber a multa no passo seguinte também está perfeito e cabe aqui nós lembrarmos que quando os gestores e os prefeitos nos perguntaram como fazer para eliminar todas essas multas nós dissemos que haverá uma possível reconsideração desde que todos voltem ao limite abaixo dos 54% então diante desse reconhecimento eu acompanho o voto da nova relatora senhora senhora conselheiro ronaldo palanco conselheira do siné benício senhor presidente eu acompanho a relatora mas eu aplico a multa de 14.280 porque em todos os gestores até os que estavam também nessa situação o pleno sempre aplicou a multa de 14.280 então nesse sentido para a gente ser coerente com as demais eu vou aplicar a multa mas acompanho o voto da conselheira relatora conselheira Ana Maria eu voto na íntegra com a relatora e fico à vontade porque eu não vinha aplicando a multa eu acho que a gente precisa ter essa essa coisa esse olhar que a relatora viu aqui cabe lembrar o seguinte ela não estava com 54 e um quebrado estava com 53 estava baixo se o ato é nulo se o ato é nulo o ato é ilegal agora agora e também porque é esse ano eu questiono muito essa coisa eu lembro de um processo aqui que a gente era professor o ato é ilegal aí a gente botou o ato nulo o professor passou o ano todinho trabalhando tudo bem o ato foi nulo a gente trabalhou passando batida eu acho nessas coisas é para mim a mesma cor de prescrição prescrição é o exemplo de que nós passamos batido é a mesma cor também dessa situação e também assim o meu entendimento é que o raciocínio que a gente aplica a multa dos 14.280 também fundamentando na lei 10.028 que lá estabelece a multa pela a não prática de atos de redução e aqui a gente observa que ela se esforçou houve um esforço houve uma redução mas que mesmo estando abaixo do limite mas ela está dentro do artigo 22 então foi esse olhar de que houve um esforço uma redução da despesa mas infelizmente praticou atos ainda quando não poderia fazer então decisão vamos à decisão decidido por unanimidade temos a vota da contínua relatoria divergindo quanto a multa a nobre conselheira do Sine Benício de Araújo que aplicou a multa de 14.280 voto vencido assim encerramos a pauta e passamos às comunicações quero em primeiro lugar aqui registrar meus parabéns ao nobre procurador do Ministério Público de Contas doutor João Isidro pelo seu aniversário no próximo dia 12 de outubro que Deus o abençoe dia das crianças e nós que Deus o abençoe com os seus familiares e assim passo a palavra ao Ministério Público de Contas para as suas comunicações obrigado senhor presidente quero também aqui deixar as minhas congratulações ao doutor João Isidro colega guerrido e desejar a ele aí no dia 12 tudo de bom muita saúde muitas bênçãos para eles e seus familiares também cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e fazer um pequeno comentário em relação ao que a conselheira Nalu noticiou no tocante essa comunicação ao Ministério Público o que acontece essa comunicação ela vai via Ministério Público de Contas normalmente fazemos essa comunicação diretamente com a Procuradora Geral de Justiça que é quem representa o Ministério Público Estadual nessa semana eu recebi a visita de dois promotores um que é o titular responsável pela área de saúde que é o doutor Glaucio Ney inclusive acho que já teve uma participação em um dos nossos eventos aqui e o outro doutor Ricardo Coelho de Carvalho que é responsável pela área de educação duas áreas extremamente importantes e sensíveis e que trabalham com um orçamento robusto e o que acontece então assim eles colocaram algumas situações que vem acontecendo nessas duas áreas e pudemos assim trocar muitas muitas informações e também tive a oportunidade de passar para ele mais ou menos como o tribunal tem se comportado diante dessas situações que vem colocadas ou numa conta ou em auditorias por exemplo na área da saúde o promotor estava extremamente preocupado com relação à execução do orçamento assim há muitas já muitas informações por exemplo de realização de despesas sem prévio empenho e o que acontece isso vira de um exercício para outro eles além dela estar totalmente ilegal comprometendo já o exercício seguinte e isso assim é uma questão gravíssima ele está lá ainda na fase de apuração e até sugeri e o convidei para que em momento oportuno pudesse até fazer uma visita aos relatores eu vi a lista lá o relator da área de saúde é o conselheiro José Augusto da área de educação o conselheiro Malheiro eu acho que seria assim uma conversa que pode ser bem bem produtiva e já diante das informações que passamos também eles saíram até um pouco em algum momento até mais tranquilo por saber que a gente tem muita coisa aqui já na área de educação e aí entra exatamente naquilo que a conselheira Analu falou conversando sobre problemas já que eles detectaram na área de educação então ele falou muito assim questões da merenda questões do transporte com relação a falta de certificação das escolas e eu coloquei para ele esse trabalho que vem sendo realizado no âmbito dos tribunais de contas que é o IEGM então por exemplo falei para ele olha na área de educação assim a gente tem constatado mais ou menos os mesmos problemas em todos os municípios e perguntei você tem conhecimento do resultado dessa apuração que está sendo feita aqui não e essas informações elas são remetidas para lá então o que acontece aí já uma uma dedução minha diante dessa separação de instâncias às vezes o que o tribunal apura aqui o que sobra lá para o ministério público são aquelas questões relacionadas ou a questão penal ou a improbidade então normalmente isso aí vai parar onde? lá na promotoria que trata do patrimônio público e às vezes tem questões importantíssimas relacionadas por exemplo a educação ou a saúde mas que o promotor que cuida dessa parte às vezes não toma conhecimento do que foi decidido aqui então coloquei isso para eles e acho que é importantíssimo assim que a gente procure encurtar esse caminho agilizar a remessa dessas informações com relação até ao doutor Ricardo coloquei para ele desse trabalho que o tribunal tem de levar os municípios esses encontros regionais ele até se colocou à disposição para ir conversar com a conselheira Ana Lu a ideia é que ele tenha lá um espaço para falar eu falei olha lá você tem oportunidade de falar para os prefeitos secretários de repente chamar o pessoal do conselho escolar que tem uma tarefa importante nesse trabalho da educação e ele ficou assim muito entusiasmado então eu acho que é uma é um trabalho acho que muito bacana que pode render bons frutos não só para o tribunal para o ministério público mas principalmente para os gestores quando a gente tem oportunidade de levar essa orientação lá na ponta então assim eu espero que esse trabalho frutifique nada mais a comunicar obrigado o que eu quero dizer que realmente o o já conversou comigo nós vamos conversar com o conselheiro Cristóvão quando chegar contar a questão da participação do ministério público nesse nesse encontro já tivemos em outras oportunidades sair foi render grandes frutos realmente muito interessante com certeza que nós vamos aproveitar esta boa vontade do ministério público para estarmos juntos e que é isso mesmo esses encaminhamentos tem que ser encaminhado diretamente para a mesa daquele que vai decidir porque senão fica no segundo plano eu concordo plenamente passando a palavra ao pleno ouço o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria excelência minhas congratulações ao nobre procurador Jair Zidra pessoa que eu conheço de criança e eu mais faço cor com tudo que foi visualizado pelo nobre procurador procede nós aqui como ponto não sei se nós somos o começo ou o fim do Brasil mas somos o primeiro a ser lembrado quando é para pegar fogo quando é para crescimento somos últimos a ser lembrado e eu o o referência eu faço elogios a você excelência por essa visão e do ministério bem como a escola de contas porque nossa visão de fato não é a questão da lei como diz a conselheira da Lula essa questão é o povo é a ponta e a gente é o primeiro que apoia e o último que fala e o mais excelência desejar um bom fim de semana a todos conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência na mesma linha queria parabenizar o nobre procurador João Isidro cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronald Polanco senhor presidente eu faço minhas palavras do nobre procurador conselheira do Sine Benício obrigado excelência um bom dia a todos também registrar aqui meus cumprimentos ao doutor João Isidro desejando a ele muitas bênçãos muita saúde felicidade junto aos seus familiares e também dizer que as colocações do procurador chefe doutor Sérgio realmente são verdadeiras e são necessárias a atuação desse tribunal em rede com as outras instituições de controle para que a gente possa realmente fazer uma melhor prestação à população agradecer a todos que nos ajudam aqui e nada mais senhor presidente muito bem conselheira Nalu Maria eu queria inclusive aproveitar a oportunidade porque foi a conselheira dos que introduziu esses encontros no município com parcerias eu lembro que o Ministério Público Estadual falava sobre improbidade administrativa e era impressionante porque era o tema que mais tinha perguntas a gente tinha que terminar mesmo porque senão o negócio não acabava porque a preocupação eu lembro que foi bem época de negócio de eleição e aí era que era preocupação maior então essa coisa de fazer esses encontros com as várias instituições eu acho isso muito legal e a gente como disse o conselheiro Valmi a gente vai conversar com o Cristóvão mas o Cristóvão também advoga desse mesmo pensamento e eu acho que vai contribuir muito para o nosso encontro que já está programado para o dia 29 em Cruzeiro do Sul eu queria também o conselheiro Valmi vai falar sobre essa questão do 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 outubro rosa mas ontem o conselheiro Valmi me com esse jeitinho dele de pedir a gente e a gente não tem como dizer não é impressionante ele sabe como é difícil essa coisa de representar em alguma solenidade mas ele vai com um jeitinho tão assim especial que não teve jeito me incubiu e foi muito legal viu conselheiro eu gostei muito hoje ainda tem outra o governador trago um abraço do governador ao senhor a todos os conselheiros ao ministério público de contas ficou muito feliz que a gente estivesse lá e ontem foi aberta a campanha de sobre outubro rosa outubro rosa é uma campanha que tem a nível de Brasil onde se alerta a questão do câncer de mama e os índices são alarmantes e você melhora com a prevenção e toques as mulheres tem que aprender a se tocar mas ontem também teve uma coisa interessante que a Lene a vereadora Lene falou que eu nunca me atenho a essa situação a vereadora Lene ontem estava como prefeita então ela falou que os homens também tem câncer de mama e a gente sempre fala da questão das mulheres e talvez por os homens terem mais dificuldade de se tocarem mas há também uma grande incidência de câncer também masculino com relação aos homens então é importante e até porque agora em novembro já vem o novembro azul que é a questão também de câncer nos homens então é importante os exames a Priscila a doutora Priscila estava lá representando o SECOM e o nosso SECOM é a porta de entrada e o que a gente precisa é sempre pedir ao governo do estado exigir ao governo do estado que o SECOM ele possa ser aquele lugar que realmente abra o espaço e a porta para as mulheres que não tem condição de fazer uma consulta particular que não tem condição de ir a um outro local e também um olhar especial às mulheres trabalhadoras rurais então as mulheres trabalhadoras rurais elas têm que ter uma diferenciação no atendimento porque elas vêm lá da colônia vêm dos ramais então ela não pode estar numa regra de que é esse dia de que é esse momento então é importante ter esse olhar para as trabalhadoras rurais então queria colocar isso para abenizar o João nosso querido João e como eu não estava aqui na sessão passada eu queria parabenizar eu já até parabenizei o nosso primeiro dia de outubro que é o nosso querido Malheiro que fez 60 e com toda a garra como disse a Cláudia Raia a mulher de 50 hoje era a mulher de 30 de antigamente então os homens de 30 40 anos hoje pois é então hoje também os homens com a vitalidade graças a Deus e que espero com muita saúde os de 60 obrigado senhor presidente com a palavra a nobre conselheira Maria de Jesus obrigado excelência só me resta votar com os relatores acompanho me ali a tudo que foi falado aqui também só reforçando os votos de muitas felicidades ao amigo João Isidro e agradecer a todos os presentes cumprimentando a todos e nada mais a comunicar ok então eu quero em primeiro lugar convidar a todos para amanhã às nove horas um encontro sobre neste tribunal de contas da campanha sobre o outubro rosa com isso aí conto com a presença de todos senhores conselheiros senhoras conselheiras eu queria aproveitar a oportunidade pois não nós poderíamos como o senhor já tinha me pedido de entrar em contato com a a doutora Priscila e vim aqui uns vinte minutos a gente faria um encontro aqui amanhã às nove horas como o senhor já falou e a gente poderia abrir um espaço porque é muito importante é só a questão da prevenção não tem outro jeito não tem outra coisa não tem uma pessoa aqui que esteja presente que não tem uma pessoa da família que hoje já passou passará ou acontecerá então seria uma boa oportunidade além do que o senhor já me pediu com relação às situações dos lacinhos essas coisas a gente também a gente poderia entrar com a pessoa do SECOM que eu acho que a Priscila seria a pessoa ideal eu posso fazer o contato como o senhor já me pediu vossa excelência está totalmente autorizada a fazer o contato só que eu vejo já muito em cima da hora tendo em vista tendo em vista que para amanhã às nove horas eu não sei se ela estaria com essa disponibilidade mas vossa excelência tem toda autorização e agradeço em fazer justamente este convite a doutora Priscila para que amanhã esteja aqui então vamos prestigiar realmente essa belíssima campanha e também prestigiar a ida da nossa colega Nalu Maria que ontem esteve representando este tribunal de contas lá junto ao Estado muito obrigado conselheira quero também ainda convidar os senhores conselheiros e conselheiras amanhã às dez horas veja bem nove horas nós temos o outubro rosa dez horas já seria dez horas amanhã neste tribunal de contas para uma reunião com o nobre deputado Daniel Zen e a professora Rita Paro para falar sobre o Fundeb amanhã às dez horas no gabinete da presidência eu gostaria de contar com a presença do Ministério Público de Contas gostaria de contar com a presença dos senhores conselheiros e conselheiras e que vamos ter neste momento vamos ter o prazer a satisfação de receber o nobre deputado Daniel Zen e a professora ainda quero também comunicar de uma campanha de solidariedade do Educandar de Santa Margarida peço aos senhores conselheiros e senhoras conselheiras do Ministério Público que sejam generosos quanto esta campanha que nós vamos passar a palavra aqui às novas secretárias das sessões para fazer a leitura Bom dia a todos é uma campanha solidária chamada Cheirinho de Bebê é uma campanha organizada pelo Tribunal e a Asticom para receber doações para o Educandário Santa Margarida as doações podem ser feitas em dinheiro transferência e também produtos e os produtos eles pedem que sejam principalmente os de higiene de bebê por isso a campanha solidária se chama Cheirinho de Bebê tá bom mais informações é só entrar em contato com a Asticom tá ok na realidade tá dado o recado tá feito o convite e quero agradecer a presença de todos quero agradecer a quem nos assistiu aos nobres conselheiros a nobres conselheira o chefe do Ministério Público que mais uma vez está abrilhantando aqui o nosso trabalho com muita competência e desejar a todos um bom final de semana junto a seus familiares com a Asticom